A Igreja Evangelica e Crista em Presidente Dutra estará comemorando 70 anos enquanto agência proclamadora do Evangelho Transformador do Senhor Jesus Cristo em Presidente Dutra e Circo Vizinhanças. A Igreja terá uma semana com a programação vasta. Inicia-se hoje, dia 26, e vai até o dia 30 de junho. A Igreja terá uma semana recheada de atrações, que começa do dia 26 de junho a 30 de junho. Acontecerá na Igreja Cristã Evangelica. O tema, 70 anos proclamando o Evangelho. Divisa, ai de mim se não proclamar o Evangelho. O pastor Reinaldo fala de como será a dinâmica de 70 anos da Igreja em Presidente Dutra. São 70 anos de proclamação do Evangelho aqui em Presidente Dutra, coisa que não foi muito fácil há mais de 100 anos, talvez sempre 10 anos atrás. E a Igreja vem nessa caminhada, persistindo, levando o Evangelho, porque entendemos que é o Evangelho que transforma as vidas das pessoas para que elas vivam uma vida de comunhão com Deus, de paz com o Senhor, se reconciliando ao Senhor. Por isso que são 70 anos e desejamos que se estenda mais a Igreja cumprindo esta missão. Programação vasta durante os próximos dias. Com certeza, uma programação vasta e bem interessante, bem atrativa. E o que nós dizemos de atrativo é que a pregação do Evangelho, ela irá se dar sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, com o pastor Mário Rubem, que é um colega nosso que vem de São Luís. São 70 anos. Quais foram as principais barreiras quebradas pela Igreja aqui em Presidente Dutra? No princípio, uma das principais era aquela questão da situação social no Brasil por conta da diferença que há entre os evangélicos, os cristãos, protestantes, assim chamado, com o catolicismo. Então, no começo, foi uma história bem interessante, houve essas oposições, a direção da Igreja Católica na época quebrava os petromarques, das pessoas que saíam para pregar o Evangelho, rasgava as Bíblias, queimavam, jogava areia. Então, eram essas as coisas, mas eu sei que outras maiores, às vezes, acontecem, por conta também da negligência do próprio pregador, da própria Igreja, o que nós buscamos trabalhar para que isso não aconteça. Hoje vivemos novos tempos, é tempo de alegria. Com certeza, hoje são novos tempos, novas oportunidades. E a Igreja, hoje, até fisicamente, ela está melhor posicionada, para o mesmo tempo que ela prega o Evangelho, ela também tem uma correspondência no sentido social. Para um dos líderes da juventude na Igreja Cristã, em Presidente Dutra, fala que esses 70 anos, houve um verdadeiro resgate da juventude em nosso município. E nos 70 anos da Igreja Cristã Evangélica, haverá uma programação totalmente especial para a juventude cristã. Para esse público jovem, nós temos aí uma programação que nós temos chamada Semana Proclamai. O que é a Semana Proclamai? Uma semana de atividades que começa na segunda-feira, terça, quarta, quinta, e na sexta-feira, a abertura da festa. Nesses 70 anos, sobre a juventude, qual foi o foco, o principal foco da Igreja, nesse resgate da juventude do Presidente Dutra? Nós temos uma frase que resume esse momento, que diz, tudo muda quando você muda. Então, essa mudança que nós estamos falando, não é uma mudança comportamental, mas uma mudança de coração. Aquilo que somente Deus pode fazer, e que é o efeito da proclamação do Evangelho durante os 70 anos. São 70 anos de emancipação, mas tem alguns anos atrás, antes da emancipação, que foi um labor missionário muito forte. E ao olharmos para essa história, é um desafio muito grande para nós hoje, e que o Evangelho nos alcançou, que possamos também levar esse Evangelho a essa juventude. E que essa frase, ou slogan, como queiram chamar, ela possa ser uma realidade na vida da juventude presa do trem. Faça o convite, então, para a juventude, para toda a sociedade, para participar das festividades, aos 70 anos da igreja. Você que está nos ouvindo, que está aqui conectado nessa TV, que é top, venha participar conosco da nossa festa. Você é o nosso convidado especial. E nós vamos ter várias apresentações, várias participações. E você, jovem, é convidado para estar aqui conosco, sexta-feira à noite, dia 30, no dia 1º, no sábado, e dia 2º, no domingo. E você é o nosso convidado especial. As mulheres da igreja cristã, representadas aqui pela senhora Dalva, falam que a semana em comemoração aos 70 anos do Ploca Mai será um verdadeiro marco na história da igreja. Dando uma olhada para 1947 e agora 2017, a gente pode dizer grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A igreja fez uma caminhada muito bonita, muito sofrida, cheia de provações, mas cheia de vitórias. Mas os principais desafios da igreja nesses 70 anos, em presente do outro? A conclusão da construção do novo templo, a construção do prédio próprio, da escola, e continuarmos crescendo, sendo bênção à sociedade, sendo um braço estendido para todos que precisam na nossa cidade. Nosso convite, então, para toda a sociedade e para a juventude é participar dos eventos alusivos aos 70 anos da igreja. Todos estão convidados a partir do dia 30, sexta-feira, sábado e domingo, onde nós estaremos resgatando essa história de 70 anos, com depoimentos, com vídeos, com peças, com hinos, e com um espaço histórico de banners que podem ser retratados toda a história. É realmente um convite maravilhoso para que possamos até reviver a história de presidente Lutra, porque a igreja cristã evangélica tem a mesma idade que a cidade. Muito bem. Parabéns. Obrigada.